Meu Poço Verde Mas que chora intimamente ao falar por o Mandel Meu Poço Verde, sinto agora a realidade No compasso da saudade de um amor que já perdi Com minha gente, vem cantando pela estrada Numa longa caminhada pra chorar junto de ti Meu Poço Verde, que saudade dos carinhos E com os olhos tão pertinhos eu amava igual a ti Guardei comigo a pureza desse amor Não demonstro minha dor Mas também nunca esqueci Lindo recanto que conservo na lembrança Desde quando era criança E deixei Minas Gerais Mas muita gente que te olhava com carinho Já seguiu outro caminho E aqui não volta mais Há muitos anos no cantar das juridiz Entre lágrimas sutis Um adeus te dei também E hoje volto escondendo a verdade Com saudade da saudade Que sentia de alguém Meu Poço Verde, que saudade dos carinhos E de uns olhos tão pertinhos Que eu amava igual a ti Guardei comigo a pureza desse amor Não demonstro minha dor Mas também nunca esqueci E aí E aí E aí E aí